ZYA 250, Nova TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Três homens são presos suspeitos de integrar uma quadrilha especializada em roubo de veículos e casas. Policiais do Batalhão de Trânsito apreendem 200 quilos de maconha na rodovia Manuel Urbano, que liga Manaus ao município de Iranduba. Como estão as famílias afetadas pelo temporal da última quarta-feira, que provocou estragos em toda a cidade? Usuários do transporte coletivo enfrentam todos os dias o medo de assalto e a precariedade dos carros que prestam o serviço. E ainda você vai ver o resultado dos jogos da terceira rodada do Campeonato Amazonense de Futebol. Tudo isso e muito mais a partir de agora do Jornal em Tempo, deste sábado que já começou. Olá, uma boa tarde para você. Três homens foram presos suspeitos de integrar uma quadrilha especializada em roubo de veículos e casas. Veículos, joias e relógios das vítimas foram recuperados. Uma pistola 380 e munições também foram apreendidas com as quadrilhas. Gilvandro Gama, Moisés Neto e Raulison Pampolha, o bad boy, foram presos suspeitos de integrar a uma quadrilha especializada em roubos a residências e veículos. Eles estavam sendo investigados desde 13 de fevereiro, quando fizeram um corretor de imóveis e uma policial civil aposentada, reféns, e roubaram os carros deles no bairro Parque 10. O trio foi localizado em uma casa no conjunto Amazoniano Mendes, no bairro Novo Aleixo. Segundo a polícia, Raulison era o mentor dos crimes. Já Gilvandro e Moisés escondiam os carros para serem clonados ou revendidos. Eles começam a pesquisar em sites especializados em anúncios de imóveis, se dirigem a determinados imóveis para verificar os objetos que existem no interior desses imóveis, remarcam para que possa levar o marido ou a suposta esposa para verificar esses imóveis. E no momento que há essa segunda visita, é quando eles anunciam o assalto e de forma violenta e aplicando grave ameaça, eles subtraem vários pertences das vítimas e também os veículos. Duas mulheres integrantes da quadrilha seguem foragidas. Elas que mantinham o contato inicial com os corretores e com os vendedores dos imóveis. E logo em seguida remarcavam uma nova visita para levar o seu esposo, o suposto esposo, que era o Raulison, onde aconteciam os assaltos. O trio foi autuado em flagrante por associação criminosa e receptação. Raulison também foi autuado em flagrante por roubo majorado. E uma jovem foi estuprada na frente da mãe durante um assalto na zona oeste de Manaus. O criminoso foi preso em flagrante minutos depois pela polícia. Esta mulher relembra os momentos de terror que passou com a filha dentro da própria casa. Então ele entrou e já botou a faca no pescoço da minha filha, já tomou o celular dela, já foi verificando tudo e eu estava dentro do banheiro, minha neta de dois anos e meio deitada na cama dormindo. Ele consumiu o ato, enfim, na minha frente, disse que eu ia olhar. Ela teve a casa invadida por um assaltante na manhã desta sexta-feira, no Vila da Prata, zona oeste de Manaus. Além de roubar, o bandido estuprou a filha dela de 18 anos. A vítima saía de casa para fazer compras quando foi abordada pelo criminoso. Ele a obrigou a entrar de volta na residência. Lá dentro ameaçou de morte o filho da jovem, um bebê de apenas dois anos de idade, caso ele não mantivesse relações sexuais com ela. O crime foi cometido na frente da mãe da vítima. O bandido foi preso uma hora depois do crime. Jusinei Firmino de Oliveira, de 23 anos, estava em posse de celular e dinheiro roubados das vítimas. Na tarde deste sábado, o homem foi conduzido para audiência de custódia no Fórum Ministro Enoque Reis, na zona sul de Manaus. De lá, o criminoso seguiu direto para uma unidade prisional da capital. O poder judiciário entendeu pela liberação do preso. E a gente vive em prol da minha neta. Eu peço justiça, como mãe e como mulher. Que coisa horrível. E como se não bastassem os assaltos, os usuários do transporte coletivo ainda sofrem todos os dias com a precariedade dos ônibus. São pneus carecas, vidros quebrados e até goteiras. A professora Jeanne Lopes reclama do calor dentro dos coletivos. Todos os dias, ela precisa sair do Terminal 5, na zona leste da cidade, até o centro. Ela diz que a alta temperatura dentro do ônibus torna a viagem ainda mais cansativa. A partir da manhã, eu já vi muitos casos de pessoas que passam mal por ser muito abafado. E nesse tempo de chuva, como as pessoas fecham as janelas, aumentam mais ainda os casos. O Ellison aprova ônibus com ar-condicionado, mas afirma que alguns que circulam na cidade já apresentam problemas. A ideia do ônibus com ar-condicionado aqui em Manaus é boa, mas se não tiver a manutenção devida, fica um problema. No Terminal 5, nossa equipe não encontrou nenhum ônibus com ar-condicionado, mas muitos com pneus carecas, problemas na lanternagem e até vidros quebrados. Dos mais de 1.200 ônibus que hoje circulam pelas ruas de Manaus, apenas 11 possuem ar-condicionado. O passageiro, além de conviver com ônibus velhos, também precisa enfrentar o forte calor dentro do coletivo. Dona Fátima reclama das péssimas condições dos ônibus que circulam nas zonas norte e leste da capital. Os ônibus estão em uma decadência. Vocês estão em um ônibus aqui e ainda estão bem, né? Os ônibus já estão todos quebrados. Eu acho que o ar-condicionado é desnecessário. Eu acho. Falta então manutenção no ônibus, né? Falta muito, muito. Tem ônibus quebrados demais. Demais. Eu acho que é desnecessário. Tem outras prioridades. Em nota, o Sindicato das Empresas do Transporte Coletivo informou que não há previsão para a renovação da frota. Sobre mais ônibus com ar-condicionado, disse que estão sendo feitos estudos sobre a necessidade para os passageiros. Na última quarta-feira, o temporal que atingiu Manaus provocou estragos e muitos prejuízos aos moradores de áreas de risco, principalmente. Hoje, nossa equipe foi a um desses locais para ver como está a situação desses moradores. Essas são algumas das mais de 13 mil casas em área de risco em Manaus. Estamos no Nova Vitória, na Rua do Aterro. Aqui, na última quarta-feira, moradores viram a água destruir móveis e eletrodomésticos. Tudo largado. Raiane é a dona da casa do vídeo. Neste sábado, ela esperava as peças para refazer o motor da Kombi, que ficou parcialmente submersa pela água da chuva da última quarta. A gente se desespera porque todo inverno é um móvel perdido, é um eletrodoméstico perdido. Já perdemos o carro agora, né? Estamos tentando ajeitar o carro. Geladeira, não tem geladeira que dure, máquina de lavar, cama, minha terceira cama só esse ano. Essa dona de casa está preocupada com o barranco. Na quarta, ele veio abaixo. São noites sem dormir toda vez que chove. A gente fica preocupada com esse barranco cair aqui atrás de casa. Toda vez que o céu fica assim, nublado, quem mora em área de risco fica apreensivo. Nesse local onde nós estamos, os moradores sabem que vai alagar, porque aqui passa o Igarapé. E como, ao longo dos anos, o poder público não fez nada para impedir a ocupação irregular, agora, quem vive nessa área espera uma ação para retirá-los daqui e colocar em um lugar melhor. A gente só queria uma providência, entendeu? Porque a gente se sente aqui abandonado. Na última quarta-feira, foram registrados 27 ocorrências de desabamento em Manaus. Oito áreas foram invadidas pela água e centenas de casas foram alagadas. Nos próximos dias, quem mora nesses locais tem que se preparar, porque a previsão do tempo promete mais chuvas. Daqui a pouco, o novo superintendente da SUFRAMA fala com a equipe de reportagem da TV em Tempo e garante que o tempo dos salvadores da Zona Franca acabou. É já, já!